Olá a todos, nós estamos aqui retornando às atividades do Tech Talks aqui no canal da Brain Inteligência Estratégica nesse ano de 2021. Várias editorias novas no nosso canal, vocês já estão acompanhando várias e vários conteúdos já divulgados e retornando, portanto, a nossa editoria de tecnologia ligada ao setor imobiliário. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Caio Bonato, que é CEO hoje da Tech Verde, também fundador da Tech Verde, um belo exemplo de empresa que soube reinventar um gargalo que há muitos anos amedrontava o setor imobiliário. Então a gente tem o prazer, o Caio, nosso conterrâneo, somos conterrâneos aqui, e tenho o prazer de conhecer o Caio e a Tech Verde há muitos anos e hoje a gente traz ele para falar um pouco mais da empresa, nesta retomada do nosso canal aqui, da nossa editoria de Tech Talks, começando com o pé direito, portanto, 2021. Caio, sempre um prazer estar com você, muito bom ver o caminho trilhado pela Tech Verde até então e hoje tenho certeza que você vai poder compartilhar aí tua visão de mercado, de mundo, de empresa com os nossos seguidores. Seja bem-vindo. Obrigado, Gui. Obrigado pelo convite, uma satisfação, uma honra para mim. Eu nunca canso de repetir que a Brain foi uma espécie de padrinho para a Tech Verde quando ela nasceu. Foi um dos primeiros parceiros que a gente teve, abraçou a gente com muito carinho, foi uma espécie até de mentor na nossa jornada de como entender o mercado, como atacar o mercado e só tenho a agradecer por toda a ajuda que sempre esteve ao lado de vocês. Estou de bola, muito bom, muito bom. Caio, vocês já têm aí, eu tenho certeza que várias das pessoas que estão nos assistindo já ao menos ouviram falar da Tech Verde, que bom, né? Mas historinha para a gente um pouco o caminho percorrido, como que surgiu, qual que foi a ideia, né? Há quanto tempo aí vocês estão na praça, enfim. Poucas palavras aí, eu conto um pouco da história da Tech Verde para nós. Legal. A Tech Verde, ela nasceu há 12 anos atrás, já. Parece que foi ontem, mas já faz 12 anos. Quando a gente ainda era estudante, universitário, a gente tinha o sonho de tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável, né? Então, a empresa nasceu, na verdade, de um propósito muito forte. Não nasceu de um professor pardal, cabendo de uma faculdade ou de uma grande corporação que tinha como motim enfiar um produto novo no mercado. A gente queria transformar uma indústria, assim, de forma genuína. A gente pesquisou tecnologias no mundo inteiro e acabamos decidindo por uma tecnologia que já era muito usada, assim, há décadas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e que vinha ganhando muito força em termos de industrialização dentro da Alemanha, do Japão e alguns outros países. Naquela época, o Minha Casa Minha Vida, né? Em 2009, mais ou menos, em 2008, 2009, estava bombando. A gente acreditou que seria uma forma de transformar a nossa indústria, fazer uma tecnologia mais industrializada, incorporar ela aos programas de interesse social e, daí, escalar essa tecnologia mais industrializada, mais sustentável e tal. Mal sabia a gente que, pelo caminho, existiriam dezenas de desafios, assim, quase que hercúleos a serem superados até a gente conseguir chegar do outro lado e até conseguir começar a usar a tecnologia dentro de qualquer programa de interesse social, né? A gente teve que mudar regras de financiamento nos bancos privados, homologar a tecnologia para poder financiar nos bancos públicos, provar para o mercado que o brasileiro aceita, sim, uma tecnologia nova e, pelo contrário, ele não tem barreira, ele tem até, às vezes, isso como uma vantagem na hora de comprar um produto, comprar um imóvel. A gente começou, então, daí pelo segmento de média e alta renda para provar que a tecnologia não era só uma forma de se construir barato. Depois de alguns anos vendendo casas nos condomínios de média, alto padrão, de luxo, de São Paulo, a gente conseguiu entrar no segmento de baixa renda através do Minha Casa Minha Vida, fornecendo tecnologia, construção para outras consultoras incorporadores. A gente não é incorporadora. Começamos com um pavimento, depois conseguimos homologação para quatro e agora estamos em vias de conseguir homologação para cinco pavimentos dentro do programa. Expandimos para outros segmentos, agora a gente está com uma missão de escalar o nosso negócio no setor de loteamento, construindo casas para quem ainda não comprou lote, ainda não construiu. Estamos entrando no segmento de varejo, de escolas, hospitais. E, para finalizar, eu diria que é a primeira empresa de tecnologia do nosso setor a cumprir todo o ciclo de uma startup, de começar com o investimento de amigos, pequenos empréstimos em banco, passar pelo ciclo de investimento de risco, private equity, até na virada do ano passado, a gente ser comprado por duas grandes multinacionais, uma da Bélgica e outra da França, e fazer parte hoje de um plano global de industrialização e sustentabilidade para a construção. a gente hoje lidera um ciclo que tem como empresas dentro desse mesmo grupo, a gente acabou de comprar empresas na França, na Alemanha, na Irlanda, Chile, Argentina, Equador, Inglaterra. Todos com o mesmo propósito de industrializar os canteiros aí, né? Todas com tecnologias complementares, a gente hoje é uma rede de tecnologias, a gente desenvolve tecnologias no nível global e aqui no Brasil a Tec Verde desenvolve e aplica essas tecnologias para esses segmentos que eu comentei. Então, assim, a gente realmente acha que está chegando perto do nosso sonho, né? A gente tem como cliente os maiores players do mercado hoje, a gente vê a tenda hoje, inserindo tecnologia no mercado, baseado aí em coisas muito parecidas com o que a gente faz. A gente realmente acha que está chegando lá, assim, está conseguindo ajudar a tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável e começando literalmente de uma garagem com a ajuda de vocês aí. Legal, muito bom. Poucos minutos, entender esse crescimento sustentável e exponencial ao mesmo tempo, diversificando a atuação, né? E a construção civil sempre foi tida, né? Como uma das indústrias, né? Mais arcaicas aí, a gente brincava na banha há muito tempo que lá nos tempos bíblicos se fazia o que se faz ainda hoje, se empilha tijolo, etc, né? Vocês sentirem em algum momento resistências, não por parte dos consumidores, a gente mesmo já fez várias pesquisas onde a gente testou a tecnologia de vocês, a gente vê que isso não se aplica, né? Mas dos players, né? Como que foi a barreira de entrada junto a quem essencialmente sempre empilhou tijolo? A gente tem como exemplo meu pai, né? Meu pai é engenheiro, eu sou engenheiro por causa dele, eu sempre tive ele como minha grande inspiração. Meu pai é um baita engenheiro, baita construtor, incorporador e sempre tive muito orgulho do que ele fazia. E dentro de casa eu vi que eu pude ver e sentir, assim, todas as ineficiências do setor, os problemas com prazo, com mão de obra, com desperdícios de materiais, incompatibilidade de projetos, e eu me colocava na situação, pô, o que eu faço da minha vida, né? Continuo fazendo a mesma coisa que meu pai sempre fez ou tento fazer alguma coisa diferente, ser protagonista das mudanças que a gente quer ver no mundo, assim. A gente foi por esse caminho. E eu via no meu pai alguém que realmente acreditava nesse caminho alternativo. Só não era parte da cultura do nosso setor as empresas de engenharia, de construção, investirem em desenvolvimento de tecnologia. E no mundo isso acontece, assim, não tem lugar no mundo que seja diferente do Brasil. As empresas de construção e incorporação, elas têm no seu DNA construir ou incorporar. Elas não são empresas de tecnologia. Elas não têm uma estrutura de capital para investir em laboratórios, para fazer testes, para fazer pesquisas de materiais e novas soluções construtivas. não existe nem margem no nosso negócio para isso, né? Não é uma indústria que tem grandes margens para pesquisa e desenvolvimento. Normalmente, esse papel é ocupado pelos fornecedores de materiais. E quando você olha a cadeia de materiais na construção, era uma cadeia que sempre foi muito pulverizada, assim. Cada um fazia o seu, e os ciclos de desenvolvimento eram sempre muito lentos. A gente conseguiu participar de um momento, acho que muito feliz, por pura sorte, assim. Onde, no mundo, a construção civil veio perdendo produtividade. No mundo, mão de obra foi ficando cada vez mais cara e tendo escassez de mão de obra no nosso setor. pressões muito fortes por otimização de materiais, por conta de desperdícios, do próprio custo desses materiais, pelo custo de energia no mundo, escassez de matéria-prima e tal. E no final do dia, você hoje, se você olhar o que aconteceu, né? Nos últimos 15 anos aí, um carro popular e um apartamento popular custavam há 15 anos atrás a mesma coisa. Hoje, um apartamento popular custa pelo menos três vezes o que custa um carro popular. E isso se deve a todos esses fatores. E que, em outras indústrias, como a automobilística, foi combatido pelo aumento de produtividade. Na nossa indústria, não. Então, respondendo a tua pergunta, hoje, felizmente, a gente não tem que fazer nenhum grande esforço de convencer o mercado de que uma nova tecnologia é necessária para que esses negócios se mantenham competitivos. A resposta está dada por eles mesmos. Nos últimos três anos, pela primeira vez na nossa história, o ciclo inverteu. A gente percebe um mercado muito ativo, buscando soluções, buscando novas tecnologias, porque da forma que se fazia antes, não para mais de pé. Teve os movimentos aí de imigração para bloco estrutural, depois parede de concreto. Agora, você vê a tenda saindo de parede de concreto e indo para o woodframe já em alguns segmentos. Porque o setor precisa se tornar mais produtivo. E a resposta para convencer essa galera está aí. Como que a gente ajuda o mercado a ser mais produtivo? Que só você conseguindo reduzir a quantidade de mão de obras num produto, você consegue ser mais competitivo, reduzindo o prazo de obras para reduzir os custos gigantescos hoje de indiretos de canteiro, segurança, mochelifado, engenharia, qualidade, mestre de obra, segurança patrimonial. Tudo isso se reduz com prazo. Otimizar as rentabilidades também por conta de prazo, economias. Então, se tornou algo muito importante para que a gente se mantenha viável para o público final. Os custos de construção aí nos últimos anos e agora nos últimos meses dispararam. E a renda média do brasileiro não disparou. No último ano a renda média decresceu. É nesse ponto que eu ia entrar, Caio. Além da produtividade que é inegável, o ganho de produtividade que vocês propiciam a um canteiro, quanto talvez soluções como a que vocês oferecem hoje podem ser alternativas para esta aberração do aumento dos insumos aí, né? Então, vocês também têm visto isso aí. Eu, a cada 10 incorporadores que eu tenho falado ao longo desse ano, 12 me falam sobre o aumento dos insumos e o quanto isso está impactando. Sobretudo aqueles que atuam na baixa renda que estão limitados ao teto do programa. Ou seja, não conseguem repassar isso para o cliente ou ainda. São produtos que detêm maior velocidade de vendas. Esse cara vendeu lá atrás há dois anos a um preço X e está construindo ainda o empreendimento dele. E a disparada dos insumos se deu nesse período. Então, agora ele já repassou na associativa aquela unidade e agora ficou com a margem achatada. O quanto também as soluções como a da Tec Verde podem auxiliar esses incorporadores. Total. Esses caras que já começaram a obra não têm o que fazer. Fiquei acender uma vela e rezar para sair do outro lado. Agora, quem ainda não começou a obra, eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que a forma que a gente ataca esse problema de forma sistêmica é através da produtividade. A gente conseguindo reduzir custo de uma construção pelo prazo ou pela quantidade de mão de obra tem um efeito importante no custo final do produto e, por consequência, no seu preço. E outro ponto mega relevante é que, diferente da alvenaria e da parede de concreto, onde a curva de otimização de processos, de tecnologia e tal já chegou no limite e há anos, o frame ainda só está no começo. A gente tem toda uma curva de otimização de processos, de redução de custo, ainda a ser implementada. A Tech Verde, por exemplo, ela tem hoje no seu budget, uma das grandes linhas do nosso orçamento anual está na área de engenharia, área de engenharia atrelada à pesquisa e desenvolvimento. A gente tem uma área hoje focada em mais de 30 projetos de redução de custo. E não é redução de custo por barganha de matéria-prima com fornecedores. É redução de custo baseada em projetos de engenharia, em produto, em processo de manufatura, logística, montagem, acabamentos. São cadeias de fornecedores. São mais de 30 projetos para redução de custo. Seguindo uma lógica muito parecida com o que a indústria automobilística tem. A indústria automobilística sempre fez isso muito bem. Combateu a inflação com aumento de produtividade. A indústria automobilística sempre fez isso muito bem. Combateu a inflação com aumento de produtividade. E a gente está fazendo a mesma coisa. Investindo pesado em projetos de pesquisa e desenvolvimento para combater a inflação que a gente tem no nosso país com aumento de produtividade, com melhoria nos processos, melhoria no produto. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje projetos rodando na empresa que vão levar a gente a reduzir o custo do nosso produto em 12% até o final do ano. E a gente projeta mais 8% para o ano que vem. Isso sem considerar negociação com fornecedores, sem considerar questões de barganha. Tudo isso é baseado em engenharia, em pesquisa. Então, tem uma equipe muito grande fazendo isso aqui no Brasil, lá fora. E é assim que eu acho que o nosso setor deveria se portar. E como no nosso setor, igual eu falei antes, a gente não tem espaço nos orçamentos das consultoras e incorporadoras para que elas desenvolvam tecnologia dentro de casa, é esse papel que a TEC Verde ocupa no mercado. E eu acho que tem espaço para outras empresas ocuparem. A gente se posiciona como uma empresa que desenvolve e oferece tecnologia construtiva para o mercado e que hoje faz parte de um grupo que consegue investir pesado nisso. Então, eu vejo com muito bons olhos a oportunidade que a gente tem de, com novas tecnologias, não só a nossa, explorar essa oportunidade que o mercado nos dá, se tornar mais competitivo, combater a inflação com tecnologia, não só com barganha, com produto mais barato, assim, por produto pior. Legal. Muito bom, muito bom, Kai. Me fale um pouco da fábrica, né? Da fábrica de vocês, né? Então, é um processo industrializado. Vocês têm aí um processo vital, né? Dessa linha produtiva. Como que funciona, né? Eu acho que tem muita gente que ainda, ainda que a gente tenha falado que os incorporadores e os agentes do mercado estão cada vez mais antenados a soluções tecnológicas porque entendem que é um caminho inevitável em sem volta, né? Então, mesmo aqueles mais resistentes, que com naturalidade eram mais resistentes, começam a olhar soluções mais tecnológicas, seja para o canteiro, seja para soluções de CRM, seja para soluções de acesso a crédito, enfim, né? Como que se dá o processo da TecV? Vamos pensar, eu sou incorporador, estou desenvolvendo um projeto e quero utilizar a tecnologia. Qual que é o ciclo, né? Como que é o processo aí industrializado disso? Legal. Começando de trás para frente, né? A gente é uma fábrica de imóveis, né? A gente produz na fábrica qualquer tipo de imóvel, na verdade. A gente não tem peças padronizadas, que a partir dessas peças a gente tem que montar casas e prédios. Pelo contrário, a gente parte do projeto que melhor se adequa ao mercado e a gente industrializa esse processo de construção. Dentro da fábrica a gente produz paredes, lajes, cobertura, com alto nível de agregação de valor. Nessas paredes já vão as instalações elétricas, hidráulicas, as janelas, o contramarco das portas, quando tem base para alguns revestimentos já vai pronto de fábrica. A gente deu um passo a mais agora. A gente está mandando de fábrica já o banheiro 100% pronto, com as patentes, pia, chuveiro. E a cozinha também. Agora, nesse ano, isso foi um projeto do final do ano passado, agora a gente também já está mandando as cozinhas prontas. Tudo aquilo que tem alto risco e tem alta agregação de valor, faz muito sentido você mandar pronto de fábrica. E você reduz muito os seus custos logísticos, seus custos de canteiro. A gente está industrializando o produto dessa forma. Tem um projeto nosso em Londrina, com a Prestes e com a Blend, com a corporadora Blend, onde os banheiros já estão sendo modulares, estão acontecendo dessa forma desde o final do ano passado. Isso é o que a gente faz a partir da fábrica. No canteiro, essas peças são montadas. A gente monta hoje uma casa em uma hora, com quatro pessoas e um prédio em uma semana com sete pessoas. Isso é mão de obra até que verde. Até que verde que dispõe dessa mão de obra de montagem também. Exatamente. A mão de obra até que verde faz essa montagem. Depois vem uma fase de acabamentos, onde a gente tenta o máximo possível que o nosso cliente faça. Porque ele já está na cidade, ele já tem equipe lá, já conhece a mão de obra local. A gente não tem essa mão de obra de casa. Quando é necessário, a gente terciariza essa mão de obra e a gente acaba se responsabilizando pelo todo. E até que verde, ela acaba... O momento ideal de a gente fazer parcerias é o momento onde o cliente já descobriu o terreno, descobriu a vocação para aquele produto e a gente consegue terminar de definir aquele produto junto, desenhar o produto final. Às vezes, no detalhe do projeto, a gente consegue otimizar muito custos desde a fase inicial da engenharia. Quando isso não é possível, não tem problema. A gente recebe o projeto como ele já foi concebido pelo cliente e, a partir desse projeto, a gente faz os orçamentos, desenvolve dentro de casa. Toda engenharia é dentro de casa. Projeto estrutural, elétrico, hidráulico, produção, logística, montagem. Todas as disciplinas acontecem em BIM, são compatibilizadas por nós. Todos esses projetos em BIM acabam rodando, são base para a gente rodar os nossos sistemas de produção, de qualidade, de controle de prazo. Então, tudo isso hoje acaba acontecendo numa plataforma digital também muito forte. E o nosso cliente tem fricção zero para acessar tudo isso. A gente não precisa que o nosso cliente seja capacitado em absolutamente nada para poder acessar tudo isso. Ele é realmente plug and play. Ao ter um contrato com a TechVide, ele acessa toda essa plataforma de projetos em BIM, todo o sistema de qualidade em BIM, rodando de um jeito muito tecnológico mesmo. Para você ter uma ideia, todas as paredes saem com o QR Code, que se você tirar uma foto do QR Code na obra, você tem a rastreabilidade de todos os materiais que compõem essa parede, quem são os fornecedores, as garantias de cada um desses materiais. A gente consegue fazer um recall de uma casa igual se faz um recall de um carro. O regindo de forma sistêmica os problemas e os produtos. Então, não sei se eu fui claro se eu respondi a outras perguntas. E hoje a fábrica encontra-se na região metropolitana, mas vocês têm a possibilidade de atender isso a uma dispersão geográfica grande. Desde o sul do Rio Grande do Sul até o norte do Mato Grosso, a gente tem obra em todos os estados. Então, não tem muita limitação logística, igual você tem em paredes de concreto, por exemplo, prontas de fábrica, ou sistemas pesados de pré-moldados. A gente tem uma flexibilidade geográfica realmente grande. Legal, muito bom. Muito bom. E vocês tiveram o case, que foi muito bacana na época, nem sei que ano que foi, da construção do prédio, vamos chamar piloto. Vocês montaram em quanto tempo até lá? O primeiro prédio foi a montagem... Foi Aralcária, né? Foi Aralcária, foi 45 dias. 30 dias era a nossa meta, foi 45 dias. Hoje a gente já está em 7 dias. Hoje a gente já monta um prédio em 7 dias. Isso faz uns 3 anos, 4 anos no máximo. Esse aumento de produtividade, né? Aumento de produtividade dentro de uma empresa que já se propunha lá atrás ter um aumento de produtividade, que era algo inimaginável montar um prédio, uma torre de terra mais 3, né? Terra mais 3, né? Em 45 dias, agora em 7, né? E isso, Caio, para o incorporador aqui que também está nos vendo, tem a partir de que quantidade ou algo faz sentido para ele financeiramente, né? Você tem algum limitador em termos de replicar esse produto ou não, né? Enfim. A gente está sendo cada vez mais flexível nisso, né? Até porque a gente entende que o fato de você ter uma obra industrializada, uma das grandes vantagens competitivas que ela traz é você ter um grande canteiro. E a partir desse grande canteiro, você poder alimentar diversos canteiros menores. Então, o que antes, para você ter o benefício da escala, se precisava ter uma obra de mil unidades no único terreno, a gente consegue ter uma fábrica hoje produzindo 3 mil unidades por ano, podendo mandar, por exemplo, 50 unidades para cada terreno, 20 unidades para cada terreno. E essa tem sido a nossa estratégia também. Puta, a gente está tentando ser cada vez mais competitivo em empreendimentos menores, para permitir que incorporadores consigam acessar terrenos menores, mais perto, talvez, dos grandes centros das cidades, das capitais regionais e tal, e ter nisso uma vantagem competitiva. Tipo, num terreno que dificilmente se viabilizaria um prédio em parede de concreto ou não viabilizaria uma obra de 50 unidades para uma consultora, uma incorporadora de médio porte, com uma tecnologia off-site, você consegue viabilizar. Porque os seus custos indiretos, os seus custos de execução ali não vão mudar muito se são 50 unidades ou se são 300 unidades. Então, a gente tem isso como uma estratégia nossa, inclusive. E outro ponto que eu acho interessante para o incorporador é a vantagem que uma construção off-site traz para o seu ciclo de capital. Um empreendimento bem concebido, bem vendido. Se a gente tiver segurança no custo de execução e velocidade na execução, principalmente no Minha Casa Minha Vida, que você tem um funding muito eficiente por trás, você consegue ter um ciclo de capital igual um supermercado. Rodar muito mais obras e menos tempo. E, às vezes, mesmo que com margens menores, porque o mercado não falta. Então, se você conseguir girar capital, você consegue utilizar muito esse capital na empresa. E é isso que a Tenda fez muito bem. A Tenda teve uma leitura diferente da média do mercado. Você fala, pô, o meu negócio é giro de capital. Não é só margem. Mesmo que eu tenha, às vezes, margens menores, mas se eu conseguir otimizar o giro de capital no meu negócio, se eu pegar um milhão e ganhar mais um milhão daqui dois anos, é uma coisa. Se eu pegar um milhão e ganhar 800 mil no final do primeiro ano e mais 800 mil no final do segundo, com o mesmo milhão, eu faço um milhão e 600. Então, esse conceito que a Tenda pensou lá atrás e fez muito bem. Eu acho que nunca foi da cultura do nosso setor. Nosso setor sempre olhou para a última linha como se o resultado final fosse a única métrica ali a ser vista. E hoje, com juros baixos e tal, a gente percebe que não. Que olhar dinheiro no tempo e giro de capital é o grande drive de decisão, é o que precisa ser olhado. Eu acho que aí a industrialização e a velocidade que ela permite para esse ciclo de capital acaba sendo o grande drive de decisão financeira do uso da tecnologia. Hoje, o nosso principal argumento de venda. Nosso principal argumento hoje é vamos usar a tecnologia off-site, a nossa tecnologia, como uma alavanca de giro de capital e de crescimento. E também a argumentação comercial para as empresas, como você citou o exemplo de Tenda, etc., e outras tantas que atuam no mercado econômico, dessa agilidade de obra é fantástica, uma vez que essencialmente a demanda dessas empresas está concentrada e proveniente de pessoas que moram de locação. Então, ela faz a transferência da parcela dela da locação também para o seu imóvel próprio. Então, isso também comercialmente falando como discurso para essas empresas, como argumentação comercial, é um discurso genuíno e que ajuda seguramente nessa velocidade de vendas mais rápida ainda. Total. Então, além de tudo, fora todos os ganhos de canteiro, de produtividade, tudo que você falou, você tem ainda a ponta comercial muito bem equilibrada, porque você propicia uma mudança imediata para aquele que está comprando e o grande motivador de compra dele é a saída do aluguel. Demais, falou tudo. Principalmente nas faixas onde os subsídios acabam resolvendo a questão do pró-assoluto e de entrada, aí esse é matador para o cliente final, o cara que não tem problema de entrada, ele tem como argumento que ele vai receber a casa, não é nem a casa, o apartamento dele é tipo em seis meses, o empreendimento inteiro vai estar pronto em seis meses, a partir do momento que ele comprou, do lançamento até a entrega, em seis meses, por exemplo. É, aí isso, enfim, é matador, no bom sentido. Bom, você falou rapidamente no início da estratégia de vocês agora quanto aos loteamentos. O que você pode detalhar um pouco para nós dessa movimentação que vocês têm feito? Olha, a gente navega pelos loteamentos no Brasil faz uns 10 anos, 12 anos, e sempre foi algo muito curioso, porque, porra, os loteamentos são um sucesso de venda, mas a maioria deles está sempre vazio, né, você não vê a ocupação, e conversando com os loteadores, sei lá, uns três anos atrás, a gente percebia que a ocupação era, na verdade, o ciclo vicioso, porque a galera comprava lote, não conseguia pagar a prestação do aluguel do lote e da construção da casa ao mesmo tempo, sem quitar o lote, o banco não financiar a casa, até tem uma linha da Caixa Econômica, mas dificilmente ela roda bem, e a baixa ocupação gera uma desvalorização do estoque remanescente desse cara, conforme os clientes vão ficando inadimplentes, quando o loteador retoma o lote, ele desvalorizou, tal, então gera um ciclo vicioso, assim. E, porra, o que onera o estoque em termos de PTU, em termos de taxa condominal, no que é fechado, né, então tem todas essas questões. Agora até que o mercado entrou num ciclo bom de novo, positivo, mas o comecinho da pandemia, em 2019, era esse o discurso, porra, uma pica para o setor, essa situação, assim. Agora o mercado deu uma recuperada no fôlego, mas o problema continuou aí, né, baixa ocupação. E quando você olha os empreendimentos que andaram bem, até casos que o loteador ajudou o cliente a ocupar, fez parceria com empreiteiros para fazer as primeiras casas, e tal, porra, é o contrário. O bairro ganha vida, os lotes valorizam, o cara que comprou o terreno, às vezes ele consegue até fazer dinheiro revendendo e tal, a coisa acontece. E aí a gente desenvolveu, foi entender qual que era o gargalo para isso, e viu que o gargalo era financeiro, não existia uma solução que combinasse construção, mais financiamento, e que rodasse de forma fluida. Então a gente desenvolveu uma joint venture com a Homely, a gente chama essa joint venture de Tech Home, onde a gente fornece o produto para o cliente final, da casa, pronta, com financiamento, tudo dentro de casa, rodando em uma plataforma digital, de uma forma muito eficiente. E o modelo que a gente faz para rodar isso, a gente acessa os loteadores, acessa a carteira desses loteadores, por algoritmos nossos, a gente analisa crédito, perfil socioeconômico de toda essa carteira, e a gente consegue daí ofertar o produto que a gente sabe que cabe no bolso de cada uma dessas famílias. Entendendo o perfil de cada família, quanto que ela consegue se endividar, a gente oferece a casa com financiamento para que ela tenha a solução completa dentro de casa. A gente faz aprovação, cuida de tudo, de cabo a rabo, até o cara entrar e se mudar. E desenvolver um produto também inovador, que é a entrada com opção de compra, que a gente chama de entrada zero. O cara que não consegue ter condições de quitar os 20% não financiado na largada, a gente aluga, a gente constrói a casa no lote desse sujeito, a gente aluga a casa dele por cerca de três anos, e a maior parte desse aluguel a gente transforma em uma formação de uma poupança compulsória, para que no final do terceiro ano ele possa exercer a opção de compra e daí, de fato, se mudar, ter a compra do imóvel. Ele já começa habitando antes, essa é a sacada, ele sai de onde ele está de imediato, se muda, só que ele se muda alugando, só que esse aluguel não é perdido, ele está pagando um aluguel para formar uma poupança para a entrada, o famoso pró-soluto do Minha Casa Minha Vida. Fantástico, fantástico. E essa estratégia de loteamento, isso estaria pulverizado em diferentes padrões de loteamento ou com foco também mais econômico? Sim, em diferentes padrões, desde padrões mais econômicos até padrões de luxo no interior de São Paulo, a gente está desenvolvendo produtos com grandes escritórios de arquitetura, Triptik, por exemplo, é um parceiro nosso em um dos projetos, Passarelli em outro, bem bacana, sim. E dando uma ênfase maior para o Paraná e São Paulo, a gente acabou sendo surpreendido pelo que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente está com boas parcerias nessas praças também, Espírito Santo, está apostando bastante nesse projeto. Muito bom, muito bom. E Caio, mas para a gente se encaminhar aqui para o final, você falou um pouco aí da venda da empresa para essas multinacionais, isso seguramente vai alçar vocês, já está alçando a um outro patamar. O que você pode adiantar, onde você vê a Tech Verde daqui a cinco anos, alçando esses novos patamares, quais são as movimentações já possíveis de serem compartilhadas e o que você vislumbra para o futuro da empresa? A gente tinha como sonho tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. Acho que a gente está caminhando para isso. E hoje a gente pode se permitir sonhar no nível global, não mudando o nosso propósito, mas só expandindo ele. Porque, infelizmente, eu acho que os problemas da construção civil que a gente enfrenta aqui no Brasil são os mesmos, de qualquer outro país praticamente, são os mesmos problemas. E o Brasil tem um... Os desafios aqui são continentais. Então, se a gente conseguir vencer os desafios no Brasil, onde você tem baixíssima renda, média renda, alta renda, diversas regiões com climas diferentes, culturas diferentes, logística bastante complexa e tal, se a gente conseguir vencer esses desafios aqui no Brasil, tenho certeza que no resto do mundo vai ser moleza. Então, e hoje é assim que o grupo encara a gente. O grupo encara a gente como um grande berço de tecnologias, de inovação, e essas soluções, através desse grupo, a gente está levando para o mundo. Então, eu fico muito feliz de saber que é possível a gente começar pequeno, sonhar grande, e de forma séria, sem nenhum atalho, a gente correr atrás dos nossos sonhos e empreender as mudanças que a gente quer ver no mundo. Sem ficar de baixo cruzado, só reclamando, esperando qualquer coisa cair do céu. Tem propósito, né? Tem propósito. É a empresa com propósito. É isso mesmo. E para finalizar, você tem N casos, cases de sucesso, imagino eu? Cite aí um ou dois marcantes na história de vocês, seja um sucesso comercial ou em aumento de produtividade, que seja possível compartilhar. Tem algo aí que é aquele case que mexe com você, que está, puta que legal que aconteceu isso. Eu acho que são três cases marcantes. A primeira casa, nossa, e foi marcante porque a gente não tinha conhecimento para fazer o que a gente fazia, a gente ainda estava na universidade, a gente tinha parceria com o Ministério da Economia da Alemanha e a fábrica que a gente precisava implantar demandava de coisa na ordem de 10 milhões de reais e a gente tinha, não tinha nem 300 mil, não só para implantar a fábrica, mas para tocar o negócio como um todo. Não tinha mão de obra, não tinha cadeia de fornecedores, era proibido financiar nossas casas no Brasil e a gente foi lá e fez. Fizemos a primeira casa, saímos da inércia, a gente não ficou esperando o cenário ideal, ter todos os recursos do mundo. Eu acho que é isso que a gente precisa. alinhar os astros, a gente não precisa disso, é impossível isso. No nosso setor, a gente vê muito, porra, gente boa esperando que os astros estejam alinhados para dar os primeiros passos. E a gente precisa, acho que ser mais, um pouquinho, nem muito, um pouquinho mais ousado e acreditar que, às vezes, o primeiro passo é o nosso papel enquanto líder, fazer com que os times deem o primeiro passo porque depois disso as coisas vão acontecendo e aí é uma bola que vai de neve, assim, que vai se acumulando. E essa casa foi na região de Curitiba, mais alto padrão, etc. É, foi. E o segundo grande momento nosso foi o prédio, foi marcante, assim, vencer todas as barreiras de financiamento, de casa, de cultura e tal e ter, tipo, ao nosso lado, o Caixa Econômica, Ministério do Desenvolvimento, os grandes players apostando, porra, é possível fazer um prédio com uma tecnologia nova e a gente foi lá e fez o primeiro prédio, homologou e tal, foi algo bem bacana. E a, e o terceiro grande momento foi a, foi esse, da compra da empresa pelas, pelas duas multinacionais, Etex e a Aral, foi quase que uma, uma coroa, assim, por tudo que a gente fez, tipo, os caras pesquisaram empresas no mundo inteiro, é, a gente namorou por muito tempo e os caras tiveram convicção que essa empresa que nasceu ontem, praticamente, se você olhar a escala de tempo no nosso setor, era uma empresa capaz de liderar esse movimento no nível global. É, foi algo realmente, assim, foi emocionante pra, não só pra mim, mas pra todo o time mesmo, que a galera até que vê tem uma cultura muito forte, assim, de, a nossa cultura é baseada em quatro pilares, é faça a diferença, não desperdice, busque o novo e divirta-se. A gente leva o divirta-se a sério pra cacete. É, a gente também tem dos nossos valores e do bom humor, né, aqui se você entrar nos valores da Green, a gente também tá com bom humor, né, a vida já é difícil demais pra não nevá-la com leveza, né. É verdade. Que bom que, bom, três grandes marcos, né, que em poucos minutos você conseguiu resumir todo o percurso aí nessas três cases, três grandes marcos da empresa, de como ela se posicionou ao longo desses 12 anos, né, da dificuldade de empreender uma casa, seja, né, pela dificuldade de acesso a crédito, por limitador, enfim, uma quebra de paradigma, né, você acessar e ter uma homologação de fazer um empreendimento vertical na tecnologia de vocês e a concretização possivelmente de um sonho, você olhar pra trás e saber que com todas as dificuldades vocês percorreram um caminho de sucesso, estão percorrendo, né, ainda percorrerão, mas essa compra corrobora isso, né, ficou bem bacana, Caio. Quero agradecer demais aqui tua participação, sempre muito bom ouvir você, ouvir a história do TechV, entender aí todas essas movimentações disruptivas que vocês sempre tiveram e que inegavelmente contribui com o nosso setor, né, foi um prazer novamente estar com você, tenho certeza que a nossa audiência aí vai consumir com gosto esses minutos que a gente conversou aqui, tá? Muito obrigado. Obrigado, Greg, obrigado pelo convite, é sempre uma honra e satisfação, tamo junto aí. Valeu, abração. Transcrição e Legendas